Música Apresentei esta semana na Assembleia Legislativa um projeto de lei que trata da política do tratamento precoce e dos sintomas com relação ao autismo. O autismo é uma doença que acontece geralmente em meninos, em cada 10 mil pessoas de 3 até 20 crianças pode ter essa doença que dificulta a comunicação, dificulta a interação social e que repercute por toda a vida daquela criança. Mas isso pode ser detectado até 3 anos de idade facilitando o tratamento dessas crianças. Nesse sentido, esse projeto de lei procura fazer com que o Estado possa criar uma política que possa fazer esse tratamento precocemente, que possa detectar antecipadamente os sintomas e assim é claro poder fazer com mais facilidade esse tratamento, diminuindo, minimizando as sequelas no futuro daquela criança. Fazendo com que a família participe mais, fazendo com que o próprio Estado invista em pesquisa e tecnologia para descobrir novos medicamentos ou mesmo facilitar o trabalho de psicólogos e pedagogos no sentido de que a criança do Estado de Goiás possa, diante de uns sintomas como esse, encontrar um amparo no governo do Estado e na Secretaria de Saúde do Estado e também dos municípios facilitando o seu tratamento, fazendo com que as crianças possam ter um convívio normal na sociedade junto aos seus familiares, na escola e possa ter uma vida normal em todos os seus ambientes. O projeto foi apresentado esta semana. Eu sou o deputado Padre Ferreira, direto do gabinete. O projeto foi apresentado esta semana.